Sei que ainda sou criança, tenho muito que aprender Mas quero ser criança, quando eu crescer Nosso mundo é um brinquedo, com pecinhas para unir Ele será todo ser, se você pensar assim Vamos construir uma ponte em nós Vamos construir pra ligar seu coração, homem Com o amor que existe em nós E você que é gente grande, também pode aprender Que amar é importante pro meu mundo e para o seu Mas eu tenho a esperança de você ter meio a mim De voltar a ser criança, pra poder brincar comigo Vamos construir uma ponte em nós Vamos construir pra ligar seu coração, homem Com o amor que existe em nós Hum, o amor que existe em nós Tudo que se sonha, com o amor se pode conseguir Porque tudo é assim, é assim E a gente vive muito mais feliz Vamos construir uma ponte em nós Vamos construir pra ligar seu coração, homem Com o amor que existe em nós Vamos construir uma ponte em nós Vamos construir pra ligar seu coração, homem Com o amor que existe em nós Hum, o amor existe em nós Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau